Música Tem um trabalho de uma aluna de doutorado, Juliana Martins, que está relacionado ao tratamento alternativo e complementar de crianças com paralisia cerebral, tendo apoio, parceria em conjunto com o NAMI e também da Unifor. Esse trabalho busca estimular as crianças de uma forma lúdica a realizar estímulos capazes de trabalhar a parte motora e cognitiva. E esse projeto foi pensado quando eu entrei no mestrado, porque eu queria fazer alguma coisa voltada para a área da educação, para trabalhar com dificuldade de aprendizagem, e isso também pensava muito na minha mãe, que é professora, psicopedagoga, e ela sempre trabalhou com crianças com algum tipo de deficiência. E aí, quando eu entrei na Unifor, conheci o Vitor, que é meu orientador, e ele deu a sugestão de a gente tentar aplicar esse ambiente a uma raiz de um problema, que no caso é a paralisia cerebral. E aí a gente desenvolveu esse ambiente para o projeto de mestrado e, a partir daí, a gente começou a otimizar em fase experimental aqui no NAMI para auxiliar o tratamento das crianças com paralisia cerebral, que já são tratadas aqui na terapia ocupacional. Isso a gente já está há uns dois anos e sempre procurando trazer novidades para as crianças, para que seja mais intuitivo, mais interessante, mais motivador e que também ajude na reabilitação delas. A parte cognitiva trabalhada no trabalho é através de figuras, figuras geométricas, cores, e a motor através do movimento realizado através da interação com o ambiente virtual desenvolvido com a criança, através do sensor de movimentos de mão chamado Leap Motion. Através desse sensor Leap Motion, a criança é capaz de interagir com o ambiente virtual, colocando, no nosso caso, no caso do nosso projeto, objetos de mesma cor, de mesma forma, em determinados lugares. Complementando o projeto, cada criança utiliza um sensor de ondas cerebrais chamado MindWave, que mensura o nível de atenção quando está executando uma determinada tarefa. Esse nível de atenção serve para fazer uma correlação futura da influência da concentração da criança em uma determinada tarefa com a quantidade de erros e acertos gerados ao longo do jogo. O setor Hugo, ele é a ponte da orientação para a gente e para poder desenvolver o ambiente, para poder entender realmente a necessidade da criança, a gente passou alguns meses, eu e ele, analisando, assistindo todos os tipos de tratamento, vendo quais são as atividades que os profissionais, terapia ocupacional, o fisioterapeuta, fazem dentro do programa. E os próprios profissionais que trabalham com as crianças começaram a sugerir as atividades e como seria melhor para a gente trabalhar. Então, todas as atividades que a gente desenvolve são atividades virtuais que elas já realizam no mundo real, dentro do tratamento da terapia ocupacional. As crianças atendidas por este programa têm déficits motores e cognitivos e acabam por ter prejuízo da coordenação motora, da lateralidade, tendo dificuldade de distinguir o direito e o esquerdo, noções de espaço e também a questão do planejamento motor e a execução dos movimentos. Isso acaba por alterar aspectos da marcha, que é o caminhar da criança, aspectos também da execução das atividades da vida diária, como vestir-se, alimentar-se, os cuidados de higiene pessoal e também as habilidades motoras finas, muito exploradas na idade escolar, como escrever, pintar, desenhar, etc. A intervenção, por meio da plataforma virtual, vem possibilitando ganhos em todos esses aspectos que eu citei anteriormente e vem atuando como um coadjuvante terapêutico em benefício dessas crianças. A ferramenta já está desenvolvida, a versão inicial dela, e devido ao interesse, a capacidade, a potencialidade que ela teve na melhoria do quadro clínico das crianças, a gente está trabalhando na versão mais customizada, no melhoramento da ferramenta. A ideia depois é disponibilizar gratuitamente ensaios para que especialistas, clínicas, hospitais possam usar de forma gratuita no tratamento das crianças. Atualmente a ferramenta é utilizada no NAMI, única e exclusivamente no NAMI, porque nós precisamos validar, avaliar a robustez da ferramenta e a importância dela. E um auxílio muito importante que nós temos é através dos especialistas em terapia ocupacional, fisioterapeutas, neurologistas que estão nos acompanhando de tal forma que a ferramenta fique mais adequada possível para as crianças interagirem. Ele, quando chega um determinado momento, além do jogo ter uma limitação por ele mesmo, tem a fase do saturamento da criança, porque ela já está tão acostumada que acaba que ele não faz o mesmo efeito motivador que faria como aconteceu no início. Então a gente está sempre procurando, eu não trabalho sozinha, a gente tem um grupo que trabalha, teve pessoas que me ajudaram a desenvolver também, e que a gente está implementando e aprimorando essas atividades, não só com o ambiente virtual, mas com outras atividades que também são voltadas à tecnologia para o uso da reabilitação. Então a gente começa primeiro com o ambiente virtual, então ela trabalha em determinado tempo com todas as fases e tendo variações dentro dessas fases, e depois a gente vai colocando, inserindo outros elementos nela, no caso do robô de Lego, que ela vai controlando para ter uma atividade, um raciocínio maior, e cada um é complementar, cada um tem um propósito diferente. Então o ambiente virtual do Rehab Fun é voltado para a motricidade, para ele fazer os movimentos mais grossos, e a combinação, para ele diferenciar cores, formas, tamanhos, e trabalhar essa parte motora mesmo, de uma forma mais abstrata, porque ele não está pegando o objeto. E aí a gente tem a parte do robô, que ela controla pelo celular, que é uma coisa mais concreta, que ela está realmente tendo aquela sensação física. Então a gente tenta sempre trabalhar com essas tecnologias, para que ela se sinta sempre estimulada e consiga ter mais sucesso em tratamento. Uma das maiores contribuições que nós temos dessa pesquisa é a satisfação com os pais das crianças e com as próprias crianças. A gente observa um grande estímulo das crianças em virem realizar o tratamento, só que na cabeça delas vem para brincar, se divertirem, mas na verdade elas estão realizando o tratamento. E, em contrapartida, os pais ficam satisfeitos em ver seus filhos felizes, ver seus filhos tendo uma melhora no quadro clínico, e também pensando em inserção social na comunidade. Então é uma satisfação muito grande a gente ver um trabalho que é desenvolvido por nós, da Unifor, está sendo usado de uma forma tão satisfatória, pelas crianças e retribuído também pelos pais. Bem, a gente está apresentando hoje a fotografia tátil pela Secultiarte, aqui no Teatro José de Alencar. E a gente trouxe nossas peças que, ao longo do tempo, foram sofrendo modificações de acordo com o feedback do nosso público, no caso, pessoas cegas. Então, a gente foi explorando várias técnicas, principalmente técnicas de nivelamento em camadas, para que a percepção da pessoa cega fosse mais aguçada. E uma filosofia que a gente tem é que a cegueira não é um obstáculo, né? A cegueira abre portas para novas experiências. E a minha parte na área de sistemas e mídias digitais é trazer esse suporte para que haja essas experiências. Então, nesse ano, a gente está trazendo não só mapas táteis, mas também a gente vai trazer tecnologias para poder causar uma maior percepção da memória, como, por exemplo, maquetes de impressão 3D. A gente vai trazer também a utilização do áudio, de sons ambientes para causar essa experiência, essa imersão, para causar, remeter à memória dos elementos. Então, a gente quer provocar toda essa ambientação para uma melhor experiência e para que a pessoa tenha mais autonomia. O projeto da Fotografia Tátil tem o objetivo de levar o acesso à arte para pessoas com deficiência visual e não só isso. A gente pretende ampliar esse projeto tanto para os meios da cidade, né? Como, por exemplo, a criação de uma visão crítica do desenvolvimento, como se dá o desenvolvimento de uma cidade, a partir de mapas táteis. Essa questão da cidade, a gente pode trabalhar tanto a questão da localização deles, como a criação, a associação de uma memória a partir da foto e a localização no mapa tátil e também uma série de questões como se a minha cidade é mais desenvolvida ou não, fazer uma comparação entre bairros, a questão também das vias e dos equipamentos públicos, né? A ausência ou não de equipamentos públicos e eles conseguirem entender o porquê. E até mesmo entender a história da cidade, que é uma coisa que eles têm dificuldade pela questão da gente ter uma falta de acessibilidade nas nossas ruas, né? Eu tô aqui lendo o Diário do Nordeste através de um leitor de tela, certo? Eu digo ler porque tudo que lhe dá acesso à informação eu tenho como leitura, né? Aí eu uso aqui o H pra navegar entre as manchetes. Aí ele chegou no topo da página, né? Eu dei Enter, ele entrou no topo da página. Aí eu dou um B pra parar lá no botão. Pronto. Aí a partir daqui eu dou um insert, seta pra baixo. Ele vai ler a notícia ininterruptamente. A princípio eu gosto de ver o que tem no dia, né? Aí dentro das que tem eu vou escolhendo as que mais me interessam. Eu gosto de economia, eu gosto de esporte. Gosto das últimas, né? Que a gente fica sempre informado do que é que tá acontecendo, né? Gosto de tecnologia. Gosto do caderno de política também. Artículo de informação e de política. E a gente também tem que saber do que tá acontecendo, né? Os leitores... Aqui no Brasil começou com o sistema do Osvox, né? Que ele tem uma plataforma própria. Ele tem tudo dele. É o editor de texto, é o leitor de... É o multimídia, a parte multimídia, a internet. É tudo concentrado desse próprio leitor. E o meu primeiro acesso ao computador foi, na verdade, com o Osvox. Mas foram... Você sabe que a tecnologia, ela cresce a passos largos, né? Eu acho que foi em meados de 92 que a gente começou a usar o Osvox. Eu não tô nem bem... Eu não tô bem lembrado. Mas eu acho que foi em meados de 92, 93. Aí começou a aparecer o leitor de tela norte-americano, que é o Jaws, né? Ele é realmente um leitor de tela. Ele é o leitor de telas do Windows. Só que hoje nós já temos um software gratuito, que é o NVDA. Ele é um software, se eu não me engano, de origem italiana, que o cego... Vendo o custo muito alto do Jaws, ele resolveu lançar um sistema tão bom quanto. Ele desempenha várias tarefas, como ter acesso ao Word, o Excel, e também as redes sociais, como o Facebook, como o WhatsApp, o Web, né? Enfim. E os tocadores também, você navega na internet, manda e recebe e-mails, certo? Tudo com o NVDA. Hoje, o próprio usuário, ele pode carregar num pendrive o seu próprio leitor de tela. Por exemplo, eu posso pegar um instalador do NVDA e já carregar comigo no pendrive. Quando eu apertar o pendrive de qualquer computador, eu digito a letra N e dou Enter e ele já se instala. E quando eu terminar de fazer o que eu quero, eu desinstalo e pronto. Vou embora. Quer dizer, se tornou uma coisa popular. Acabou que popularizou a coisa, né? E essa aqui é a linha Braille, certo? Aqui você coloca na USB do computador e todos os caracteres que estão na tela vão ser transcritos para o Braille. Aqui nessa parte aqui, certo? Isso aqui também é um material muito bom para estudante, para pessoas que queiram fazer pesquisa ou ler livros mesmo. Até jornal, você pode ler o jornal todo em Braille a partir daqui. E além de ler, tem também o teclado Braille semelhante ao da máquina que você pode fazer algumas anotações ou escrever quando você estiver fazendo um MSN ou com WhatsApp, Facebook. Você pode escrever a partir da linha que ele vai converter para a escrita comum. Bom, a minha carreira toda foi inteligência artificial e robótica. O mestrado, o doutorado e o pós-doutorado aqui na Unicamp foram todos nessa área. A Robox tem três grandes projetos. Tendo o primeiro como o Willi. O Willi é o primeiro programa de computador do mundo capaz de traduzir expressões faciais em comandos para controlar uma cadeira de rodas. Assim, pessoas que não têm a movimentação do pescoço para baixo para controlar um joystick podem utilizar expressões como levantar de sobrancelha, micro-movimentos nos olhos ou na boca para controlar a cadeira de rodas. E aí